. Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boas Entrenamentos. Nesta videoaula, vamos resolver um algoritmo que calcula o delta da equação de segundo grau no Visual Basic. Se você se recorda da nossa última videoaula, nós tínhamos este exercício para realizar. Criou o algoritmo que encontra o delta e exibe na tela o resultado. O usuário insere, via teclado, os valores de A, B e C. Então, vamos lá para o nosso programinha, para o Visual Basic, para fazer a resolução. Eu vou colocar aqui os comentários, começando com essa aspas simples. Então, este é o formato de uma equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. O delta é b² menos 4ac. Isto aqui é um quadrado. Então, como é que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar da seguinte forma. Ending resultado as double. Vou criar uma variável resultado do tipo double. E vou criar mais três variáveis. A, B e C do tipo inteiro. Para receber os dados que o usuário digita. Então, recebe os dados digitados pelo usuário. Legal? Muito bom. Agora, eu vou colocar umas mensagens na tela. Console.WriteLine. Espero que você tenha conseguido fazer aí no seu computador. Então, cálculo, cálculo do delta de uma equação do segundo grau. Vou pular uma linha. Console.WriteLine. É assim que eu pulo uma linha. Passa um Console.WriteLine sem argumento nenhum. E agora, eu vou exibir mensagens para o usuário digitar os valores. Console.WriteLine. Digite o valor de A. Ele vai digitar o valor de A na equação. E aí, A recebe Console.WriteLine. Então, o usuário vai digitar o valor e ele será armazenado em A. Bom, a gente vai utilizar a função Cint para fazer a conversão do valor String para inteiro. Porque a gente vai armazenar um String inteiro aqui. E aí, eu vou repetir mais três vezes um código parecido com esse, para os valores de B e C. Só vou modificar aqui nas variáveis e nas mensagens os nomes das variáveis. Então, B e C. Prontinho. Já podemos capturar agora os três itens. Variável A, B e C. Usando a função Cint, não esqueça, para converter String para inteiro. Porque o Console.WriteLine retorna sempre uma String. Vamos ao cálculo agora. Agora, o resultado recebe. É B² vezes 4AC. Então, B² menos 4, que multiplica a variável A, que multiplica a variável C. Coloquei entre parênteses. Por quê? Porque veja que a variável resultado é do tipo double. Ao passo que as variáveis de entrada são integer. Então, eu vou ter que colocar uma função para converter isso tudo para double. Cdbl. É a função que converte uma expressão para o tipo de dados double. Então, beleza. O resultado dessa expressão é convertido para double e, então, armazenado na variável resultado. Beleza? Vou pular mais uma linha. E agora eu vou colocar uma mensagem exibindo na tela o resultado final. Então, console.WriteLine mensagem. O resultado do cálculo do delta é... Vou usar esse formato aqui. Vou colocar valor índice zero, vírgula e o nome da variável resultado. Beleza. Vai fazer o cálculo e vai exibir na tela a mensagem. O resultado do cálculo do delta é... E o resultado aqui no final. Então, está prontinho o nosso programa. Vamos executá-lo. Digite o valor de A. Então, cálculo do delta de uma equação de segundo grau. Digite o valor de A. Vamos supor que A vale A2. O valor de B. B vale 6. Vamos supor. Então, 2x² mais 6x. Digite o valor de C. Suponhamos que C vale A2 também. Então, o resultado do cálculo do delta é 20. Nesse caso, o nosso delta deu 20. Perfeito. Nosso programa está rodando, funcionando direitinho. Então, está aí resolvido o nosso probleminha. Espero que você tenha conseguido resolver também. Na próxima videoaula, a gente prossegue falando sobre operadores relacionais e, mais pra frente, manipulação de strings. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal da Boson Treinamentos. Curta a nossa página do Facebook Boson Treinamentos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.